Estamos de volta com as vagas de emprego, fique atento às chances que nós selecionamos para você. O Cine de Anchieta encerra a semana com 74 vagas de emprego disponíveis nas seguintes funções. Ajudante geral, ajudante industrial para descarga de carvão, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, alpinista industrial N1 e N2, caldeireiro, consultor técnico de pátio, garçom encarregado de obras civis, eletricista de manutenção, recepcionista atendente soldador. Os interessados devem ir até o Cine de Anchieta na próxima segunda-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar o currículo atualizado com foto, além do número do PIS, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família. Informações sobre as vagas disponíveis pelo telefone 28 35 36 34 88. O Hospital Francisco de Assis, na Praia do Morro, está contratando a enfermeira obstetra com experiência. Os currículos devem ser enviados para o e-mail recrutamento.hfa.org.br. É preciso informar o nome da vaga no assunto do e-mail. A Secretaria de Estado de Educação abriu inscrições para seleção e contratação temporária de técnico de nível superior. As vagas são para assistente social e psicólogo. Os selecionados vão atuar na ação psicossocial e orientação interativa escolar. Os interessados têm até a próxima quarta-feira, dia 11, para se inscrever pelo site www.seleção.es.gov.br. Uma fábrica de confecções no Olaria está contratando costureiro ou costureira com experiência em máquina reta e overlock. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp 27 99928-8284. Informações pelo telefone 3261-2073. Um restaurante na Praia do Morro está contratando auxiliar de serviços gerais, atendente e caixa. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp 27 99961-6464. Um parque aquático em Amarelos está com vaga de estágio para estudantes de arquitetura ou engenharia civil. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail trabalheconosco.com.br.